Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra, nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra, nem se merece O amor se ganha, de graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado bem Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares e milhares Meu amado é o mais belo em ti Milhares e milhares e milhares Não consigo entender Seu mistério é grande pra mim Mesmo sem te ver, Senhor Sei que estás aqui Mesmo que o mundo diga que não Tua verdade transforma quem eu sou E me invade E me mostra a realidade De quem tu és De quem tu és Tu és real E sois em mim Tua verdade toma conta Tu és ser E o mundo irá ver Quem tu és Tua glória reina sobre todo o céu Tu és real E sois em mim Tua verdade transforma o meu ser E o mundo irá ver E o mundo irá ver Quem tu és Tua glória reina sobre todo o céu Tua verdade transforma o seu Seu mistério é grande pra mim Mesmo sem te ver, Senhor Sei que estás aqui Mesmo que o mundo diga que não Sua verdade transforma quem eu sou E me invade E me mostra a realidade De quem tu és De quem tu és Tu és real e estás em mim Tua verdade toma conta do meu ser E o mundo irá ver quem tu és Tua glória reina sobre todo o céu Tu és real e estás em mim Tua verdade transforma o meu ser E o mundo irá ver quem tu és Tua verdade transforma o meu ser Tua verdade transforma o meu ser Tua verdade transforma o meu ser Te fazer o meu ser A minha村ado forte wz Tchau. 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 Eu tenho um Deus tão, tão, tão grande Maravilhoso ele é Sempre amoroso, sempre vitorioso Maravilhoso ele é Eu tenho um Deus tão, tão, tão grande Maravilhoso ele é Sempre amoroso, sempre vitorioso Maravilhoso ele é Eu tenho um Deus tão, tão, tão grande Maravilhoso ele é Sempre amoroso, sempre vitorioso Maravilhoso ele é E quando em lutas ou provas Sempre conosco está Nos levanta quando caímos E sua mão nos susterá Eu tenho um Deus tão, 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 tão grande Maravilhoso ele é Sempre amoroso ele é Sempre amoroso ele é Sempre amoroso sempre vitorioso Maravilhoso ele é Maravilhoso ele é Eu tenho um Deus tão, 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 tão grande Maravilhoso ele é El Shaddai, El Shaddai, El Han Kama Adonai, We will praise and lift you high, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Han Kama Adonai, We will praise and lift you high, El Shaddai, El Shaddai, El Han Kama Adonai, We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the realm, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, turned the sea into dry land. To the outcasts on our knees, you were the God who wield these seals. E by the night, you set the children El Shaddai, El Shaddai Eleonora Adonai Age to age, you're still the same By the power of the name El Shaddai, El Shaddai Eleonora Adonai Jesus é o motivo desta festa E ver longe dele, eu sei não presta Glorifica o nome dele, vem com a gente Vem mostrar pra todo mundo, somos crentes Somos crentes Somos crentes Somos crentes Somos crentes Jesus é o motivo desta festa E ver longe dele, eu sei não presta E ver longe dele, eu sei E ver longe dele, eu sei E ver longe dele, eu sei não presta Vem longe dele, eu sei não presta Vem longe dele, eu sei não presta Jesus é o motivo desta festa Ir bem longe dele, eu sei não presta Glorifica o nome dele, vem com a gente Me mostrar pra todo mundo, somos crentes Jesus é o motivo desta festa Ir bem longe dele, eu sei não presta Glorifica o nome dele, vem com a gente Me mostrar pra todo mundo, somos crentes Somos crentes, somos crentes Precisar o motivo desta festa Ir bem longe dele, eu sei não presta Ir bem longe dele, eu sei ir bem longe dele Eu sei ir bem longe dele, eu sei não presta Glorifica o nome dele, vem com a gente Vai! Jesus é o motivo desta festa Ir bem longe dele, eu sei não presta Glorifica o nome dele, vem com a gente Me mostrar pra todo mundo, somos crentes Jesus é o motivo desta festa Ir bem longe dele, eu sei não presta Ir bem longe dele, eu sei ir bem longe dele Eu sei ir bem longe dele, eu sei não presta Eu sei ir bem longe dele, eu sei não presta Me chama pra perto Só assim eu não me sinto show Aquece a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto show Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que defender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você pediu E aquece a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto show Eu sei que mesmo sem entender você está no controle Então me esconda no teu coração Me amar em ti pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma limite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar É o chão O tempo não pode apagar as muitas águas Nunca levarão ao amor O que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar as muitas águas Nunca levarão ao amor O que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará lá ao meu lado Me segurando Me aceiturando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil Eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará lá ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E acata a minha alma Mas meu coração A tua mão me levantará Mas meu coração me levantará Me chama pra cá Uh Lucas Sói Eu creo que eu Sinto o sol Eu vou E se eu chorar E se eu chorar Eu sinto o sol E a tua mão me levantará Só se eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que defender é como viver Perigosamente mais Eu preciso acreditar e confiar No que você me diz